Simba 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 Ha 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 The little kids coming out from the fucking mud Olha os putts lá em cima My guy foi um ano rico sem ti Não sei que tá as ficha aí em cima Nigga to bem high, acho que passei as nuvens Do pai do Simba, vou ser eu a escrever É a chover a minha própria cena Contrato é comida, abunão macina The little kids coming out from the fucking mud Olha os putts lá em cima My guy foi um ano rico sem ti Mas sei que tá as ficha aí em cima Nigga to bem high, acho que passei as nuvens Do pai do Simba, vou ser eu a escrever É a minha própria cena, contrato é comida Abunão macina Tô tratado, mesmo mas tipo preciso dar Freixo tenho que meditar Eu não quero aqui estar Vem comigo para outras galáxias Tô pitas de irmã que sim Até parece que nunca tive esse feeling Sinto que eu não é de enlouqueci E quando tenho pé era eu a strata Ainda tá cedo para a presa Às vezes que é bonfire, nada poli Esse gato tá picando, falta poli F*** o rap boy, I'm a rockstar Yeah, eu só quero massa É por isso que eu não vou me cansar Traz novo e feio que jato, eu quero dançar Bora de ter a mix, eu desmito o assaltar Get a strap in the mask, esse game vou assaltar Dessa vez não vai ter ninguém que vos salte Acharam que iam continuar a chonar em mim Se sempre falharam, já não querem tentar Na de a ice, cocos, fire them bro Man I told niggas I was next Querem travar a caça as notas do game Thor, but you can't stop me Bro, tenho o fuego a correr na minha vaia Ninguém aguenta rir Nem com uma wave, passa muito bem Querem nada no tsunami Querem confrontar a gang Marsly 26, 35, nigga tamo aqui The little kids coming out from the f*** mud Olha os putos lá em cima My guy foi no ano rijo, senti Não sei que tá as fichas aí em cima Ninguém tô bem high, acho que passei As nuvens do pai do cima Vou ser eu a escrever É minha própria cena Contrato é comida Abunomacina The little kids coming out from the f*** mud Olha os putos lá em cima My guy foi no ano rijo, senti Mas sei que tá as fichas aí em cima Ninguém tô bem high, acho que passei As nuvens do pai do cima Vou ser eu a escrever É minha própria cena Contrato é comida Abunomacina Compreens do pai 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 Legenda Adriana Zanotto